é difícil chegar aqui no meu terreiro e não fazer uma filmagem vinha já rodei a roça toda aqui eu tenho pé de piqui né gente eu tô na baía mas eu tenho um pé de piqui no meu terreiro que gostoso e tenho árvore da felicidade hibisco roseira mas minhas roseiras parece que estão sentidas deve ser sentindo minha falta e lembra daquela árvore que tava toda amarelinha agora parece que ela já tá produzindo as vagens né Xena e ela já tá produzindo as vagens tá linda também sempre linda tô aqui no meu terreiro meu marido tá por ali e agora eu vou acabar de chegar que tal de casa gente eu vim debaixo do pé da árvore que eu falei pra vocês ele ele não dá uma vagem igual de lado do puleiro não gente a vagem dele parece uma vagem de ervilha parece uma vagem de ervilha e a outra que nem uma vagem de feijão porém maior e mais grossa do que o do feijão mas esse a semente dele ele dá numa vagem parecendo uma vagem de ervilha porque encantado então ele não é igual ele pode ser da mesma família mas não é igual o que tem lá no no fundo né lá onde eu faço o galinheiro e é lindo 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 aqui é muito legal eu tive que vir né entrar aqui aqui tem pedra gente são tem tipo lazer do que eu amo como que é é um lugar assim cheio de de pedra que eu amo que legal que legal que legal